anteriormente em Nerdice Sem Limites. A Globo anuncia o especial de 50 anos do bloco Sessão da Tarde com uma seleção especial de filmes em aniversário do clássico da TV. Bomba! Anunciado o retorno do programa Planeta Xuxa. A apresentadora Xuxa de volta à Rede Globo para o aniversário do seu programa clássico. Será que teremos mais anúncios e retornos nesses especiais de 60 anos da Rede Globo? E fala, galera! Tá começando aqui mais um vídeo no nosso canal Nerdice Sem Limites. Eu sou o Bruno Acanadim. Aproveitante de a gente entrar no tema, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, fica à vontade, seja membro, faz isso que vai ajudar o nosso canal a durar 60 anos, assim como quem já fala hoje aqui, porque hoje a gente vai falar de televisão, nós vamos falar da Rede Globo, porque temos aqui novidades e atualizações com vários anúncios para o especial de 60 anos da Globo. Olha só, hein, galera? Então, pessoal, a gente comentou anteriormente aqui no canal sobre o especial de 50 anos do Sessão da Tarde. Tivemos ali uma seleção especial de filmes para comemorar o bloco clássico da TV. Mais recentemente falamos sobre o retorno do planeta Xuxa, a notícia ali que impactou muito, né, o inesperado, retorno da apresentadora Xuxa para a Rede Globo. E não vai parar por aí, a Globo está comemorando 60 anos de aniversário e é momento de nostalgia, várias novelas, programas e celebridades retornando e ganhando especiais na Globo em aniversário da emissora. Então não vai ser apenas o planeta Xuxa, a gente vai ter mais revivals ali na programação. Então foram feitos aí vários anúncios, muitos já estão certos ali, mas alguns são apenas rumores e lembre sempre que planos podem mudar, então é um pouco imprevisível sempre essa questão de televisão aberta, mas é algo que a gente fica aqui animado, porque tem muita coisa aqui que marcou gerações. Vários desses programas aí ainda são lembrados até hoje. Então vamos ver aqui em detalhes essa notícia, galera, e já já a gente comenta mais. Então vai dar na tela a postagem vindo diretamente do perfil Brasil Cines, perfil dedicado a tudo quanto é notícia sobre televisão, tanto mais, principalmente ali, televisão aberta brasileira. Eu vou ler aqui para vocês, já já eu comento mais. Aí vamos lá aqui, ó. Brasil Cines, Globo Define, comemoração dos 60 anos. Na dramaturgia, remake de Vale Tudo, Eta Mundo Bom 2 e nova novela de Rosane Swartman. Então temos aí novelas clássicas ganhando remakes. Muito bom, hein? Pedro Bial, Eliana, Fátima Bernardes e Galvão Bueno com projetos especiais. Olha só, né? A Eliana, a gente tinha ali marcado que ela ia apresentar o Masked Singer, mas quem sabe o que pode acontecer. Volta de programas clássicos como Video Show, Você Decide e Planeta Xuxa, que nós comentamos antes. Então, pelo visto, o cancelamento do Video Show foi cancelado. E vai ter mesmo um novo Video Show. Um grande show no Festival Plim Plim, em abril. BBB 25, Big Brother 25 Especial, chamado A Edição. Globo Repórter Especial, contando com a história da emissora. A fonte aqui é o Na Telinha. E temos aqui um complemento da notícia, ó. Ainda no Brasil Cines. Angélica e André Max negociam com a Globo para apresentar a volta de clássicos programas, que serão especiais 60 anos da emissora. O Video Show, e Você Decide, são os projetos já definidos. Fonte aqui também o Na Telinha. Então tá aqui, galera. Essa aqui é a notícia. A gente deve ter mais anúncios depois desse especial de 60 anos. Mas a gente vai ficar de olho. Mas é isso aí. Essa aqui é a notícia. O que eu acho sobre isso? Bom, é engraçado, né? Como eu falei no outro vídeo, no vídeo da Xuxa, agora teremos as três loiras clássicas na televisão brasileira, num lugar só, que é na Rede Globo. Então, Angélica, Eliana e Xuxa, fazendo parte aí, encabeçando esses 60 anos da Globo. O Video Show, pelo visto, vai voltar mesmo. A gente fez vídeo aqui no canal. Não tá cancelado o novo Video Show. Vai ter mesmo. Ou não, vai saber, né? Tira casaco, bota casaco. Mas vamos ver quem é que vai apresentar. O Vale a Pena Verde Nu. O Vale a Pena Verde Nu, não. Você Decide também vai voltar. Bacana, era um programa marcante. Acho que dessa vez ele volta, não que você tendo que ligar, mas você fazendo hashtag nas redes sociais, eu acho que eles vão usar essa abordagem. Planeta Xuxa, como a gente já falou, né? A gente tem que esperar pra ver como é que vai ser os detalhes no formato do programa, mesmo sendo ali um revival clássico. As novelas ali, ganhando remakes, Big Brother especial, entre outros. E vários, dois apresentadores clássicos cabeçando esses revivals, né? Vamos ver como é que vai funcionar, mas é bem empolgante. Isso daí pode ser um momento muito especial aí pra Rede Globo, com certeza. A gente tem que esperar pra ver como é que vai funcionar, né? Muito tá se questionando ali como vai ser o Planeta Xuxa. muita gente achando que vai ser igualzinho como era antes, outras pessoas achando que vai ser diferente. Entra a questão ali dos desenhos animados, né? Mas é difícil, isso é algo que a gente tem que esperar pra ver, mas não sei se tem muita chance de rolar. E como eu falei no outro vídeo, né? Eu acho que a Globo não pode perder a oportunidade de fazer algo com as três apresentadoras juntas de novo. A gente teve ali no evento as três juntas no palco e agora que elas estão ali na mesma emissora faz algum especial aí mais longo com a Eliana, a Xuxa e a Angélica. A oportunidade tá bem aí. Então é um momento ali de você fazer história. Mas bacana você gostando ou não, né? Altos e baixos mas a Rede Globo aí fazendo 60 anos e aí negava a sua importância ali na televisão brasileira. Então ainda bem que eles vão comemorar aí pelo visto em grande estilo esse momento. Mas a gente vai ficar de olho aqui no canal, galera. O que tiver de mais anúncios pra esse especial de 60 anos a gente vai estar comentando, né? O que eu achar que mais interessante o público do canal mas o especial em si é bacana a gente mencionar e ficar de olho. Mas é isso, galera. Essa aqui é a notícia, né? Em resumo especial de 60 anos da Rede Globo vários programas revoltando remakes de novela Big Brother especial vários retornos de apresentadores e muito mais. Mas essa aqui, galera essa aqui é a notícia. Deixe nos comentários a opinião de vocês sobre isso o que vocês gostariam que a Globo trouxesse de volta ou fizesse nesse especial de 60 anos. Qual os anúncios deixou vocês mais empolgados pra vocês assistirem? E que programa clássico vocês gostariam que a Globo trouxesse? Mas é isso aí, galera. Deixe o like no vídeo se vocês gostaram do vídeo. Se inscreve no canal quem é novo quem ainda não é inscrito faça parte da nossa comunidade do YouTube. Seja membro se você gosta muito do canal quer virar aí um patrocinador ou patrocinadora apoiador do nosso canal então seja membro aí embaixo. Continua nos acompanhando para mais vídeos no futuro sobre Rede Globo especial de 60 anos Xuxa Eliana Angélica Vídeo Show Você Decide Big Brother Plata Xuxa e programas televisão muito mais do que o nosso canal Nerd Sem Limites é isso aí. Falou, galera! E até mais! Legendas por TIAGO ANDERSON